Nesta semana, os Estados Unidos realizaram exercícios militares aéreos em conjunto com a Guiana na região do Ezequibo e foram conduzidas pelo Comando Sul dos Estados Unidos, que tem acordos de cooperação militar com a Guiana. Esses exercícios militares acontecem após o aumento das tensões aqui na América do Sul. A Venezuela reagiu ao exercício militar dos Estados Unidos na Guiana, a que chamou de infeliz provocação. O ministro da Defesa do País disse que é mais um passo dos americanos na direção errada e alertou que os exercícios dos militares não vão desviar a Venezuela de ações futuras para a recuperação desse equipo. As tensões na fronteira do Brasil são consequência da decisão da Venezuela de anexar parte do país vizinho à Guiana. O presidente venezuelano, Nicolás Maduro, realizou um plebiscito sobre a anexação de 70% da Guiana que, segundo ele, foi aprovado por mais de 95% da população. No Twitter, Maduro fez um post do novo mapa da Venezuela com a inclusão da Guiana, que, segundo ele, será levado a todas as escolas, universidades e estabelecimentos públicos. O presidente da Guiana afirmou que vai recorrer ao Conselho de Segurança da ONU contra a reivindicação ilegal da Venezuela pelo controle desse equipo. Ele criticou a posição de Maduro como ameaça direta à integridade territorial, à soberania e à independência da Guiana. Nós preparamos uma tela com o mapa desses países para que você veja que o Brasil faz fronteira tanto com a Venezuela, tanto com a Guiana. Esta área sinalizada é o local em que a Venezuela está demandando para si. A região é rica em petróleo, minérios e pedras preciosas e está sob o controle da Guiana desde que o país se tornou independente em 1966. Agora, Roraima, o estado brasileiro, é considerado uma das últimas fronteiras agrícolas do Brasil, local onde a produção agro pode se expandir. O estado do norte tem uma produção de grãos estimada de 574 mil toneladas na safra 23-24, de acordo com a Conab. E nessa tela, para quem nos acompanha pela TV, há regiões de soja, sinalizada em verde, onde ocorre essa produção. Além de soja, também tem destaque as áreas de milho. Vejam só, no mapa fica claro onde é que tem áreas de milho na produção em Roraima, sinalizados em verde claro também. E avançamos para as áreas de arroz, outra cultura também presente no estado, sinalizando em verde claro, neste mapa do Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. A gente está aqui destacando essa região que está ali na fronteira entre Venezuela e Guiana. A gente vai entender qual é o risco de uma guerra entre Venezuela e Guiana e os impactos para o agro do Brasil e para a região norte, especialmente o Roraima, que a gente acabou de mostrar para vocês aqui. Vamos receber os nossos convidados. Silvio Cassione, diretor da Eurasia Group. Seja muito bem-vindo ao H do Agro, Silvio. Muito obrigado, prazer estar aqui. Obrigada pela presença e recebemos também a Luísio Nascimento da Silva, que é secretário de atração de investimento do governo de Roraima e também produtor rural no estado. Seja muito bem-vindo, Luísio. Obrigado, Kelly, obrigado a todos. Obrigada a vocês pela presença. E Silvio, eu começo contigo perguntando qual é o risco de uma guerra entre Venezuela e Guiana, bem aqui na fronteira do Brasil. O risco de uma guerra de grandes proporções parece pequeno. O que é mais provável parece ser algum tipo de provocação militar na fronteira da Guiana com a Venezuela, mas não envolvendo o Brasil. Lembrar que o Maduro parece ter muito mais interesse numa mobilização interna antes das eleições marcadas para o ano que vem do que num envolvimento militar de grande porte para o qual ele não parece estar tão preparado. Claro que a Guiana é um país com poucos recursos militares, mas ela envolve interesses muito grandes dos Estados Unidos e outros grandes países. As manobras militares dos Estados Unidos naquela região já são indicativo de que para o Maduro pode ter muito a perder arriscando uma guerra de larga escala contra a Guiana. Por outro lado, algum tipo de provocação, atravessar a fronteira, fazer algum tipo de manobra na costa, é algo que vai manter a população, a opinião pública venezuelana distraída. Isso pode ser útil para ele nas eleições do ano que vem. Agora, sem uma guerra de grandes proporções, que foi o que você acabou nos dizendo, agora é possível que ele consiga anexar parte desse território que ele está querendo anexar? Não. Sem uma invasão, para o qual muitas dificuldades logísticas, inclusive, ele não vai conseguir anexar o território ou forçar as petroleiras que ocupam já alguns campos ao longo da costa, não vai conseguir forçá-las a direcionar a produção de petróleo para a Venezuela. Esse tema, ele já vem sendo tratado há muitas décadas nos tribunais internacionais e a única maneira para a Venezuela ocupar esse território é ganhando por meio dessa arbitragem, algo que também parece distante. Esse é o ponto que o Brasil vem fazendo. O Brasil e outros países da região vêm comunicando ao governo da Venezuela que não seja feita nenhum tipo de ação militar, que esse tema seja tratado exclusivamente por meio da diplomacia. Até porque para o Brasil, cujas fronteiras foram definidas, na maior parte, por arbitragem, inclusive a fronteira com a Guiana, não existe nenhum interesse de reabrir esse assunto pela via militar. Muito bem, obrigada, Silvia. Luísio, você vive em Roraima, é produtor rural, ex-secretário de governo. Qual é a sua visão sobre o risco de uma guerra na sua região e qual é a situação hoje? Está tudo muito normal ou já tem movimentações militares por aí? Bom, todos acabam ficando tensos, efetivamente. Existe movimentação militar, sim, da parte do nosso exército. O Silvio mencionou que não há possibilidade alguma de uma invasão sem o auxílio do território brasileiro. Então, basicamente, por isso que a gente fala que não tem uma invasão, porque o Brasil até então, apesar de que não for tão firme, mas ele está falando que não é, tem que ir para o lado da diplomacia mesmo. Nós, o setor do agro, vem crescendo violentamente e nós não podemos deixar de colocar números aqui. Para vocês terem uma noção, em 2019, 2020, 2021 e 2022, nós exportamos 1,1 bilhão de dólares para a Venezuela. Mindo, todas as exportações, dos quais 744 milhões foi para a Venezuela. óleo de soja, açúcar, farinhas e vários outros subprodutos. Nem todos produzidos aqui, mas Roraima tem esse benefício, então a gente não pode jogar fora. Em contrapartida, a gente tinha uma exportação muito pequena para a Guiana, esses últimos quatro anos de referência que eu fiz foram 32 milhões de dólares, mas este ano aconteceu já o inverso. A Venezuela já está comprando menos, o ano de 2023, até agora, até novembro, ela comprou 331 milhões de dólares e, em contrapartida, a Guiana cresceu para 30 e poucos milhões de dólares só este ano, mais do que os últimos quatro anos. Nós estamos preocupados porque uma grande alternativa nossa, logística, é através dos portos que a Guiana vem implantando. Então, nós estamos de Boa Vista, capital de Roraima, até a Georgetown, em torno de 680 quilômetros, dos quais a parte que não está asfaltada, que é dentro do território deles, está sendo feito o asfalto por eles e essa região desse equívoco, ela é toda ligada a nós. Então, para nós, é muito importante que não ocorra guerra alguma e muito pelo contrário. A gente quer que cada um siga a sua maneira que estão trabalhando, o povo é que decide entre eles, mas só que será muito ruim para todos, principalmente para o Brasil, porque nós, o agro, o setor primário aqui, vem sendo uma alternativa, vem crescendo muito rápido através de atitudes que foram pautadas desde a primeira gestão, que eu faço parte, basicamente há cinco anos, do governo Antônio Denário, em cima de solidez e principalmente para nós diminuirmos a nossa... a parte de garantia de alimentos, não só para nós, como para o norte do Brasil todo e também o excedente exportar, né? Muito bem. Agora, continuando com você, Aloysio, você fala e o Silvio também e todos nós, né? Não há interesse, a gente quer a manutenção da paz aqui no nosso continente, mas a gente vê a Venezuela interessada, sim, na anexação dessa região e um dos caminhos seria o caminho militar. Neste momento, a situação hoje em Roraima é uma situação de paz, de tranquilidade, ou você já vê agricultores, produtores rurais, até a dinâmica do Estado um pouco alterada em função de fazer fronteira com essas regiões onde um eventual conflito pode acontecer? Até então, não está tendo essa tensão. As pessoas, a preocupação é lógica, né? No caso específico da Secretaria que eu estou, Secretaria de Atenção e Investimentos, as pessoas realmente falam e aí, como que faz? Eu vou ou não vou? Vou investir aí ou não? Pode ou não pode ter a guerra? Então, a gente vem passando isso, nós estamos muito em cima de toda ou qualquer mudança que possa vir. Nós temos um detalhe muito forte que o mundo inteiro já sabe e é bom que todos os brasileiros tomem isso como atenção. Entrou pela nossa divisa nos últimos quatro anos e pouco, basicamente um milhão de venezuelanos entraram no Brasil ou estão no Brasil ou parte que tinha um pouquinho mais de recursos foram para outros países, principalmente Uruguai, Argentina e assim por diante. Mas nós temos 160 mil venezuelanos morando em Roraima com esse número, basicamente 70% estando na capital. Então, isso, se eles estão aqui é porque eles não estão favoráveis à maneira que eles estavam vivendo lá. Mas a gente tem a preocupação de que parte de que estão aqui pode ser favoráveis. E aí, né? Como é que você faz? Então, você pode, do dia para a noite, você ter uma quantidade de pessoas aqui favorável a isso. Então, nós estamos e a parte de inteligência, inclusive do Exército, a BIM, estão trabalhando muito forte e a gente tem essa preocupação. Mas os próprios venezuelanos que estão aqui, que a gente tem muita assistência da parte do governo do Estado para eles, eles não querem isso, inclusive eles querem que efetivamente a Venezuela mude para que eles possam retornar e assim por diante. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Silvio, eu volto com você e você já disse da sua percepção de que não haveria espaço para uma guerra de grandes proporções. A minha pergunta é, a Venezuela, ela pode enfrentar problemas logísticos em função da selva, da região para fazer uma ofensiva militar e você acredita piamente de que a gente vai ter uma resolução diplomática para essa situação? Não são só problemas logísticos, são também problemas econômicos. Ao entrar em conflito com a Guiana, a Venezuela perderia as recentes medidas que foram adotadas pelos Estados Unidos de alívio das sanções. São medidas que foram colocadas, oferecidas pelo governo americano com a promessa de eleições livres no ano que vem. E uma das condições é não haver nenhum tipo de agressão militar à Guiana. Maduro, ele, ao realizar o referendo, fez um teste de apoio. Essa parece ter sido a grande intenção, era mobilizar os eleitores da Venezuela depois das primárias da oposição. A oposição realizou primárias, mostrou uma grande capacidade de mobilização e, para o Maduro, era importante fazer o seu teste para saber se ele pode, de fato, se arriscar em eleições livres no ano que vem. Mas falta um ano para essas eleições. E, nesse período, é importante para o governo da Venezuela, para o regime do Maduro, manter acesso a essas vendas de petróleo, a esses recursos que eles têm à disposição com o alívio das sanções. Colocar isso a perder com provocações em relação à Guiana, sem falar nas dificuldades logísticas e materiais que envolvem uma empreitada desse tipo, parece improvável. Também existe o argumento de que a Guiana tem muitas reservas de petróleo e isso poderia ser um fator a mais atraindo Maduro e Venezuela para aumentar a capacidade de produção de petróleo. Mas a Venezuela já tem reservas gigantes de petróleo, que ela tem tido dificuldades de elevar a produção. Então, por que ela iria agora entrar nesse conflito, pôr a perder o acesso aos recursos que ela consegue com o alívio das sanções, se ela nem vai poder explorar esse petróleo no curto prazo? São todos fatores que fazem crer que esse risco de conflito parece mais limitado, parece mais algo voltado para a mobilização interna, mais um teatro interno do que de fato uma guerra. como que essa situação termina na sua avaliação? Porque a gente observa uma guerra na Europa, uma guerra no Oriente Médio, agora tem esses movimentos aqui, Silvio, por parte de Maduro e há uma preocupação porque está na fronteira do Brasil. Ao mesmo tempo, a gente tem uma expectativa de que a paz continue a reinar. Qual é a solução de mais curto prazo para essa situação que a gente está vendo? Bom, no curto prazo a gente pode ver algum tipo de provocação a mais. A tendência parece ser de algum tipo de escalada, só não uma guerra total, mas algum tipo de ação na fronteira, alguma demonstração de que os venezuelanos querem fazer valer o resultado referendo, isso está, de fato, na mesa. E a resposta a uma provocação provavelmente vai ser proporcional à gravidade dessa provocação. Isso deve ser, essa deve ser a história até as eleições. E com as eleições no ano que vem, a dúvida se serão livres ou não, qual o grau de interferência que o Maduro vai precisar aplicar para garantir a vitória, isso é o que vai determinar o resultado na sequência, a relação da Venezuela com os Estados Unidos, com o Brasil, com a Goiânia, em função da autonomia dessas eleições. Agora, a região desse equivo, essa questão, ela já tem mais de 100 anos, e ela só vai ser resolvida de fato com uma decisão definitiva dos tribunais internacionais. Muito bem, obrigada Silvia. Luiz, eu volto com você, como que a situação logística em Roraima seria afetada? Venezuela teria que usar estradas de Roraima e quais as regiões de produção agrícola que são mais sensíveis a essas tensões que a gente está falando aqui? Bom, eu parto do princípio que nós, não, eles não poderam passar aqui, mas são duas rodovias federais, a BR-174 e a BR-401. Então, num raio de 0 a 100 quilômetros, na média, você tem produção de soja, milho e arroz. O arroz está colado na divisa com a Goiânia, conforme os próprios mapos que você expôs aí. A soja um pouco menos, mas tem bastante. Então, como o nosso fluxo de entrada de insumos, principalmente fertilizantes e calcário, nós não usamos isso daí. Então, basicamente, a gente não importa nada deles. A preocupação é diminuir a exportação para a Venezuela, que aí sim, a balança comercial do Brasil, parece que não, mas é um bilhão e pouco, então, queira ou não queira, é significativo. Nós, nós, Kelly, inclusive, parabéns, Silvio, eu acho que a sua análise está perfeita, inclusive a parte do teatro, acredito eu que o que vai acontecer é esquentar isso pelos próximos, manter em banho-maria e esquentar efetivamente em junho do ano que vem, aonde ele pode ter, perceber de que ele, realmente, ele possa perder se ele colocar uma livre e aí, estando em estado de guerra, estado de sítio, que é o que a gente usa aqui no Brasil, ele poderia simplesmente prorrogar o mandato na caneta, então, para a gente é muito ruim, para a gente é muito importante do agro que as decisões do Brasil sejam muito firmes para que o estado não sofra, principalmente nós, o estado brasileiro e principalmente nós, Roraima, porque daí, consequentemente, tudo abala, então, o custo de matéria-prima começa a se balar, o petróleo pode se alterar e é complicado, e amanhã, depois, quem nos garante que ele pode chegar e fala assim, ah, eu também quero um pedaço de Roraima, porque não sei o que, não sei o que, é? Importante isso. E as arbitragens que houveram, que são mais de 100 anos, a Iowa já determinando, houve uma última arbitragem, que inclusive foi a Itália, que fez a arbitragem, já determinou esse local, então, está mais do que referendado, né? Eu acredito que está mais pelo lado dele fazer essas análises, se ele ganha ou não ganha, se ele for direto, agora o agro, como a gente, nós colhemos em outubro a nossa safra e para a próxima safra, basicamente, ela está encaminhada, negócios andando, ou basicamente todos feitos, e como nós temos uma indústria do grupo Falavim, que já está esmagando soja aqui, nós estamos mais fortes do que o caso fosse no passado, mas a preocupação existe e a determinação do governo do Andenário é para que a gente fique muito atento, para que ninguém sopa, principalmente o pequeno produtor da agricultura familiar que a gente está cuidando e cuidando muito. Muito bem, muito bem, Luiz, obrigada por trazer essas atualizações de quem vive essa realidade aí na prática, né? Silvio, você diz para a gente que posição vai ser a posição do Brasil. O Luiz disse, esperamos uma posição firme, uma posição forte. Essa posição virá? Qual será o envolvimento do Brasil nessa situação? O Brasil fez uma declaração conjunta nessa semana com o Mercosul, teve a cúpula do Mercosul no Rio de Janeiro, onde exortou a Venezuela a manter as ações, a solução dessa questão somente pela paz e diplomacia. Algumas reuniões também já foram feitas entre os governos enviados, emissários do Brasil, o Celso Amorim, o principal deles, que foi à Venezuela para mandar essa mensagem para o governo Maduro e o presidente Lula se encontrando com o presidente da Guiana pessoalmente para também demonstrar o apoio do Brasil, a importância para o Brasil e para toda a região de uma solução pacífica. No ponto de vista prático, o que o Brasil está cuidando, está se concentrando o máximo possível é na defesa da sua fronteira, na garantia de que da fronteira para trás não aconteça nada, ninguém ouse entrar. E esse recado está sendo transmitido com muita força para os venezuelanos. Da fronteira para lá, se a Venezuela tomar alguma atitude contra a Guiana, o recado que está chegando, ela vai perder apoio do Brasil e de vários outros países para uma série de questões, entre elas o acesso, o alívio das sanções dos Estados Unidos. Isso para dizer o mínimo. Então, seria um baque econômico para o regime venezuelano. Esse é um dos recados que está sendo comunicado não só pelo Brasil, mas pelo conjunto de países da região. Muito bem. O Aloysio colocava aqui uma preocupação interessante. Quem garante que o próximo passo de Maduro e Venezuela, se depois de Guiana não pode ser também avançar em direção ao Brasil. Isso é algo que te ocorre com grande preocupação, pouca preocupação no momento? Silvio, como é a sua análise? Várias pessoas, várias autoridades em Brasília com quem a gente conversou disseram que a hipótese disso ocorrer é zero, que não há qualquer hipótese de uma ameaça real à fronteira brasileira, que isso, essa fronteira vai ser defendida com todas as forças e que ninguém crê que seja do interesse da Venezuela por isso em questão. Então, é realmente um cenário com o qual não se trabalha hoje. É claro que alguns esforços de reforço militar estão sendo feitos, deslocamento de pessoas, de homens, de recursos, de blindados, mas muito disso ou tudo isso, na verdade, já era planejado para o futuro e está sendo só antecipado e com muito mais uma preocupação de segurança em geral, a questão migratória, a defesa das fronteiras, nos problemas de tráfico, de contrabando, problemas comuns a toda a fronteira brasileira, do que uma resposta, um recado que precisa ser dado para os venezuelanos. Esse recado, o Brasil entende que os venezuelanos já sabem e já entenderam. Ok. Aluísio, sua principal preocupação no momento como morador de Roraima, como membro do governo e como um produtor rural? Olha, a preocupação nossa é como brasileiro, acho que todos os brasileiros têm que ter essa preocupação. Nós estamos, o Brasil está passando por um momento de dificuldade, o mundo todo vem passando, pós-pandemia, então nós temos que reagir sempre pensando em cuidar dos brasileiros. nós especialmente estamos fazendo um trabalho muito forte porque somos amazônidas, então nós somos basicamente 40 milhões de brasileiros que estamos aqui nessa faixa riquíssima, que inclusive não comentei, mas vocês devem saber, principalmente o Silvio deve saber, nós também temos dois blocos de petróleo, casualmente aonde Boa Vista e a região do Confir que segue para Guiana, nós temos blocos determinados, isso o mundo inteiro sabe, então se você tem risco para uma pessoa que ele chega no limite dele, que ele quer permanecer da maneira que for, pode ser feito qualquer coisa, também acho que é muito difícil porque o peso do Brasil a nível de América do Sul e até o mundo, a nona potência do mundo, não vai se brincar então, Kellen e Silvio, eu fico muito feliz da gente poder participar e você, Kellen, abrir esse canal, sempre a gente vai estar à disposição, mas vamos deixar bem claro para o brasileiro, eu moro no Paraná, inclusive eu sou do Paraná, estou aqui há 22 anos, eu não tenho nada a ver com isso, todos nós temos, a gente tem que estar efetivamente preocupado porque sofreu se a gente perder, se o Estado perde, nós somos o menor Estado em relação à PIM do Brasil, estamos fazendo um trabalho muito forte para que a gente tenha o poder de mando efetivamente e ajudar a controlar a Amazônia e dar essa segurança alimentar e energética e assim por diante, então, nós temos que ficar atentos. Muito bem. Sou muito grato a você e o Silvio que fez a colaboração e a hora H do agro sempre vai estar, a gente vai estar disponível para vocês. Muito obrigada, nós que agradecemos a você, Aloysio, direto de Roraima, Aloysio, que é produtor rural e também secretário de atração de investimentos do governo de Roraima, muito obrigada por trazer as informações que a gente precisava conhecer da região, do agro, dos investimentos que estão sendo feitos no Estado e desse ambiente no momento. Silvio, pois não? Eu quero, só desculpa, eu quero aproveitar para convidar todos os demais brasileiros, principalmente do setor primário do agro, venham conhecer Roraima, é importante que vocês sintam isso aqui e tenham efetivamente um olhar diferenciado por Roraima e para a gente cuidar do Brasil. Muito obrigada, Silvio Cassione, diretor da Eurasia Group, muito obrigada pela sua presença, pelas análises, volte sempre, você também é muito bem-vindo. Com certeza, muito obrigado. Obrigada a vocês, até a próxima. Obrigada.